Fala meu povo, o sétimo e penúltimo episódio da terceira temporada de Kelingi Meu Deus, tá acabando E vai acabar hoje no dia que esse vídeo tá saindo, olha que beleza Exato, então essa semana atrasamos um pouquinho mais do que o normal Porque tivemos uma semana especial no nosso site, no Instagram e no Youtube E editorialmente isso demandou mais tempo de trabalho do que normalmente Pras outras plataformas Então já peço aqui minhas desculpas antecipadamente a quem está aguardando esse vídeo desde quarta-feira Sorry, aqui, eu tava pesquisando aqui o nome da showrunner da terceira temporada de Kelingi Porque cada temporada tem uma showrunner diferente, é uma decisão do canal mesmo, da BBC De dar pontos de vistas diferentes, sempre femininos Sobre a história de Villanelle, que é a nossa grande protagonista da série E a showrunner da terceira temporada é a Suzane Hatcoat Não sei se é assim que fala o nome dela exatamente, mas é esse o nome dela E eu tava vendo trabalhos anteriores dela pra tentar entender o tom dessa terceira temporada Sim A partir do ponto de vista Por exemplo, na primeira temporada a gente vê muito da Phoebe Waller-Bridge Tem muitas piadas que não são piadas Exato, tem muita piada esquisita que você fica calma, ela quis fazer uma piada ou ela quis fazer uma crítica social bizarra e profunda Ou as duas coisas Porque é Phoebe Waller-Bridge, então a gente sabe que ela é meio assim, meio enigmática nos gêneros que ela tá trabalhando Mas essa Suzane, que é a showrunner da terceira temporada Ela já fez C, que é a série, ela foi a showrunner de C, né? Que é a série da Apple TV Plus com Jason Momoa e tudo mais Ah, legal E ela fez também algumas temporadas de Fear the Walking Dead E eu vi que ela tem uma pegada muito apocalíptica, até na parada dos filmes que ela já fez e tudo Ela tem uma veia meio apocalíptica, assim, de destruição e reconstrução Porque até agora, sétimo episódio, penúltimo episódio da terceira temporada Eu tenho visto uma instabilidade de comentários dos fãs que acompanham Sim Tem gente que tá amando muito o rumo da história e tem gente que tá detestando o rumo da história Porque é realmente muito diferente das duas primeiras temporadas E isso vai acontecer a cada temporada de Killing Eve Porque não é a mesma cabeça pensando ali por detrás daquela história São pontos de vista de momentos diferentes desses personagens Então, por exemplo, nessa terceira temporada, a série ganhou uma abertura Coisa que não tinha sido relevante até esse momento, nas duas primeiras temporadas Eram muito mais crônicas de Eve e Villanelle do que qualquer outra coisa Nessa terceira temporada, ganhou uma roupagem de timeline Então, você vê ali determinados acontecimentos que a série se preocupa em te dizer Aonde estão acontecendo e quando estão acontecendo Coisa que, tipo, só os lugares eram importantes e só pra Villanelle De resto, não importava muito Mas nessa temporada, os próprios personagens estão datando melhor os seus fatos e os seus acontecimentos Então, eu acho que é uma série diferente Feita de uma forma diferente Que sempre, em toda temporada, vai agradar e desagradar gregos e troianos Porque não tem como manter a mesma qualidade de conteúdo e de informação Trocando showrunner a cada temporada Exatamente Então, preparem-se, talvez, pra em algum momento se decepcionar muito Mas não desistam, continuem assistindo aquele livro É, não tem nem muito tempo, porque, tipo, é o último episódio hoje E aí é isso É isso É, mas assim, pras próximas temporadas Porque, às vezes, alguém gostou muito desse perfil dessa E chega na próxima e pega um tom mais dramático Ou um tom mais comédia, não sei Mas, nessa temporada, eu sinto essa vibe apocalíptica da showrunner No momento que ela destrói as duas protagonistas A vilanel tá destruída nessa temporada E cada vez mais, ela é mais massacrada Pelo Constantin, pelos Doze Tipo, ela está sendo massacrada emocionalmente Ela tá sem saídas, né? É E a Ivy também, né? Eu fiz igual aos últimos episódios Eu separei algumas imagens de como ocorreu esse episódio São poucas imagens Não foram muitas imagens divulgadas E eu acredito que isso seja proposital Sim Já que a próxima temporada, o próximo episódio é o último E a gente vê uma solução dessa série E talvez tenha pequenos pontos aqui Que liguem de uma forma muito simples A temporada, o episódio final Tá Vamos lá Ivy tá catando lixo Pra encontrar o pacote de bolo Sim Que ela ganhou da vilanel Então, e aí vem uma sequência de acontecimentos a partir disso Ela encontra o pacote de bolo Rastreia os pedidos do dia anterior ao que ela recebeu Descobre uma requisição em Barcelona, na Espanha Vê o número do cartão de crédito E aí, por conta da informação da Dasha sobre Barcelona Ela associa que é a vilanel que realmente fez esse pedido de Barcelona Ela rastreia o cartão de crédito junto com esse mocinho que é muito fofo Que substituiu o Kenny na nossa história É Porque ele é o cara que investiga coisas Então ela chega ao cartão de crédito Encontra um ponto na Escócia Que é onde estaria a vilanel naquele momento E ela parte em busca da vilanel Ela tenta a ajuda da Kathleen antes, né? É, Carolyn Carolyn E ela caga um pouco Mas é porque não tem como também se importar tanto com a vilanel Assim, não é pessoal pra ela Quer dizer, ela acreditava que não era pessoal Mas nesse mesmo episódio ela chega à conclusão de que é pessoal sim E aí eu acho que ali ela entende um pouquinho a Ivy Porque é pessoal Não é uma questão profissional apenas Bom, enquanto isso o vilanel vai fazer uma reunião num lugar gigantesco De novo Com cadeiras pequenas Cara, que é muito engraçada essa cena É muito boa essa cena É maravilhosa Mas a gente vê como é que os dozes eles atuam pra essas pessoas, né? Eles são pais que essas pessoas nunca tiveram É Aí tem aquela cena constrangedora do abraço Que é muito engraçado que a vilanel depois fala pra ela assim Ah, você é muito sexy Porque ela fala que a vilanel jamais conseguiria matar ela Aí ela agradece o carinho desnecessário E completamente fora de contexto que ela recebeu Mas eu tô achando interessante o que tá acontecendo com a vilanel com relação aos doze Porque eles sabem que ela é um monstro E a menina verbaliza isso pra ela, né? Fala que ela é um monstro muito bonito Que ela é um monstro muito delicado e tudo mais E isso machuca, mas ao mesmo tempo não machuca a vilanel É uma dualidade de sentimentos que rola ali Que é muito legal de ver Porque é uma instituição de psicopatas, né gente? A gente não pode esquecer disso Tipo, pra você liderar assassinos Você tem que no mínimo ser um assassino também Então eu tô achando muito legal esse desdobramento dos doze É porque a pergunta que a própria vilanel se faz, né? Tipo, se ela é assassina o suficiente para subir de cargo E ela é considerada a melhor assassina de campo E ela está subindo Qual é o nível de assassino de quem tá acima dela, né? Eu acho que é muito isso Não só a vilanel, mas a gente também Lá na primeira temporada a gente ouviu falar dos doze E a gente ficou sabendo pela vilanel Que ela e a Eve meio que trabalhavam pras mesmas pessoas Então a vilanel deu a entender que existe uma conspiração mundial Vibes G8, G10, G12 De pessoas muito poderosas Que mandam tanto nas forças militares Quanto nas forças de inteligência Quanto nos assassinos bizarros e psicopatas Que ficam aí ocultamente pelo mundo Exato Isso foi a mensagem principal dos doze na primeira temporada Na segunda temporada a gente viu que os doze trabalham com a inteligência E não só a inteligência britânica Mas a inteligência é de todos os países Então a gente aprofunda um pouco mais nessa fala da vilanel De que existe essa conexão de pessoas poderosas com pessoas psicopatas E agora na terceira temporada a gente tá visitando os escritórios dos doze Então a gente tá se aprofundando muito delicadamente nesse universo Eu acho que talvez numa última temporada de Killing Eve Porque a gente já sabe que ela tá renovada pra quarta Mas não deve acabar na quarta porque é uma série de muito sucesso Eu acho que ela vai ter uma vibe Dexter assim De ficar só indo, sabe? Então, a impressão minha Ou é essa atriz que tá fazendo a supervisora dela aí Ela só tem essa roupa Ela tava com essa roupa no outro episódio? Eu não lembro Eu tive essa impressão Mas é tipo roupas muito parecidas, sabe? Sim, mas deve ser um padrãozinho Tipo, igual a vilanel tem uma mania própria de roupa Pode ser, vai Tipo, a outra menina parece mais assassina que o Bill, sabe? É A segurancinha dessa Então, eu acho que ela vai ser a grande assassina do próximo episódio Quem vai... Quem a vilanel vai matar? Ah, qual é essa? Essa ou a menina? Não, a menina Então, eu acho que Sempre que a vilanel matar uma assassina Ou um assassino muito importante pros doze Ela ganha a atenção dos doze Aham Porque é tipo a Dasha, sabe? Que matou pessoas da KGB Sendo da KGB E aí ela foi convidada pros doze Porque ela era promissora Se ela mata pessoas importantes dentro da instituição que ela trabalha Ela chama atenção É uma instituição de assassinos psicopatas Então, quanto mais coragem de psicopata você tiver Melhor pra você, né? É quase que um mérito, assim Tipo, é como se você fizesse uma planilha do Excel super otimizada Numa empresa que as pessoas falam Uau, você é ótimo no Excel É verdade Toma uma promoção É meio que isso, sabe? Ó, a próxima cena é o restaurante A cena do restaurante É uma conversa E aí tem aquela frase maravilhosa Primeiro tem a cena do omelete Que é incrível Maravilhosa Que ela dá o omelete lá Eu esqueci o nome do agente que morreu no final E aí ela atira quando o cara fala besteira Aí ela bota pra Ivi Aí ela fala Ah, você também não merece E tipo Só pessoas que trabalham bem merecem omelete Concordo Talvez a Carolyn seja mais taurina do que eu imaginava E ela fala aquela frase interessantíssima no final, né Só em Hollywood o herói fica com a mocinha É, e a Ivi fica confusa Mas tipo, a gente sabe que ela tá fazendo isso Correndo atrás da vilanel 70% porque Quer dar uns pega Quer dar uns pega E 30% porque tá tendo uma investigação Ah, que pretexto bom Não é mesmo? Próximo Ah, nessa cena aí do anterior Inclusive A Carolyn tinha colocado aquele agente Pra investigar o cara que é do MI6 Né, o cara da inteligência E teoricamente existe ali uma suspeita De que ele não é um suspeito Mas a Carolyn fala que a ausência de suspeito Suspeita é a principal suspeita Exato Pronto Essa confusão de Carolyn Mas eu tô achando muito legal O paralelo da Carolyn E da investigação dela Aí a gente tem a vilanel E a Dasha chegando na esposa Dasha é a mamãe, cara Dasha é a mamãe com demência, né gente? É De acordo com o vilanel Mas as duas são muito boas juntas, né? Só por pouco tempo Mas são muito boas Fiquei chateada que Dasha Tipo, eu achei que a Dasha fosse morrer Mas aí como ela não morreu Eu fico em dúvida Sobre o que a vilanel quer fazer de fato Eu tenho certezas, na verdade Aí tá Dasha e vilanel Aí tem o americano Ódio aos americanos Matei muito na época da Guerra Fria A Dasha é maravilhosa Aí, é E aí a vilanel dá uma tacada na Dasha Ela cai no chão E aí a gente pensa Morreu Não morreu Aí o americano foge Encontra a Eve Caraca, cara Aí é Efeito dominó É Efeito dominó E é impressionante Porque no momento que a Eve aparece ali Eu falei Opa, por que a Eve tá ali? Aí eu tive que relembrar com a crise Pro início do episódio Mas tá tudo certinho É Tá bonitinho Mas tipo, ele cruzou o caminho Ele cruzou o caminho da pessoa certa É Mas o que eu gosto da vilanel É que ela é temática na moda Sabe? Tipo, ela só tá usando xadrez Na Escócia Maravilhosa Todas as roupas dela tem um xadrez envolvido Porque ela é dessas, ué Ela é temática É Ela é festiva Onde é que tá xadrez aí que tu tá vendo? O coletinho A parte de cima do coletinho É de xadrez Aí ela dá uma tacada na dash Sim Aí encontra o Constantini E foge com o Constantini Porque essa que é a parada, né? Aí é Aí é o xadrez Ah, é xadrez mesmo Aí é a cena mais triste do episódio, né? É, pois é Constantini Tá fugindo com ela Ele já deu um indício Isso Porque ele mostrou no hospital Que tava sentindo uma dor no peito No hospital não Na delegacia, né? Na prisão Ah, é, na prisão É que ele tava lá por causa da filha dele Foi Começa o episódio assim, na verdade Não é um hospital psiquiátrico, não? Não, eu acho que é delinquentes Ah, tá É, tipo, uma prisão pra delinquentes Mas eu achei muito legal, assim O desenrolar da Irina Só abrindo parênteses Que a gente não falou no início do vídeo O desenrolar da Irina Pra mim tá sendo muito legal Porque a polícia fica assustada Com o nível de psicopatia da menina também Dizendo que ela tem Alguns sintomas muito preocupantes O cara chega a falar nessa frase mesmo pro Constantin E ele fica, tipo, rindo, sabe? Porque ele tá acostumado a lidar com psicopatas Então a filha dele ser uma psicopata Não é algo que assusta ele O perfil é quase que confortável pra ele de ver Então ele vai deixá-la lá dois dias E depois vai voltar pra buscar Eu acho que existe uma chance Dela ser, tipo, uma vilanel Do futuro aí Muito boa também Porque ela é muito fria e muito calculista De verdade Enfim, Constantin desmaia Por conta do pequeno infarto que tem E a vilanel fala Meu amigo Eu queria muito que você não morresse Mas aonde eu pego o dinheiro mesmo? E aí ele fala Meu bolso Ela pega um papel E mete o pé Entrando no trem Exato E é o dinheiro 6 milhões, Panda Mendes? Então Aí, aí Vim, encontra com ele Calma Que tem uma teoria grande aqui Tá Encontra com ele Fala Cadê a vilanel? Aí ele olha pro lado Aponta o dedinho Ela sai correndo Isso E aí faz aquela cena De tô apaixonada pela vilanel Que dá um tchauzinho de novo Mas eu acho engraçado Porque a vilanel dá o tchau Quando a vilanel vê que a Eve tá ali Ela dá um tchauzinho do tipo Eve Oi amiga Aí a Eve fica tipo Ai, vilanel Mas tipo, rola um amor, cara É Só faltou ela tocar aquela música Não sei porquê Você se foi Cara, é um amor muito de verdade Que acontece entre elas Quero muito que elas fiquem juntas Ah, tem a cena da Eve Pisando no peito da Dasha Quando descobre que foi a Dasha Que tentou matar o bigodão Verdade, verdade Verdade E ela fez cara de psicopata Mas aí vier, né gente Ela matou a sangue frio Na segunda temporada Normal não é A gente sabe que normal não é Mas eu achei que tinha Você não se apaixona por um assassino É a mesma coisa de você ser abusada Fisicamente por um homem E sair dessa experiência Apaixonada por ele Sim Não é normal Tá Esse tipo de coisa Vamos lá Teoria Vai Existe um dinheiro que sumiu Sim, seis milhões E existe alguém que matou O Kenny O Kenny no início da temporada É A temporada tá sendo pra resolver Quem roubou o dinheiro E quem matou o Kenny E não foi o O Kyle Tá Referência sobre o Park É que toca a cabeça É muito bizarra Bom Tem a Eve Que tá sozinha Tem o Conjuntinho Que tá sozinho Tem a Villanelle Que tá sozinha Tem a Catherine Que tá sozinha E esses quatro personagens São sensacionais Sim E eles estão trabalhando sozinhos Nenhum vai morrer Sim, nenhum vai morrer Eu acho que a série Está construindo Uma forma de juntar os quatro Pra próxima temporada Eu também acho Porque se você pensar No vai lá vem cá Da história Que precisa ter um ritmo Que as pessoas se acostumem A primeira temporada Conversa muito com essa temporada agora Porque é meio gato e rato Sim De cada um fazendo uma coisa Pelo seu próprio interesse Na primeira temporada A gente viu a Carolyn A Eve A Villanelle E o Constantin Agindo por conta própria E se cruzando eventualmente No meio dos caminhos Sim Na segunda temporada Eles trabalharam juntos Aham E aí caos Na terceira temporada De novo Gato e rato Cada um trabalhando por conta própria Fazendo suas investigações pessoais Eu acho que O ponto que a gente termina No próximo episódio É o ponto de Quarta temporada Os quatro contra os doze Exato É isso É isso É isso Vai ter O Constantin Que conseguiu o dinheiro Os quatro contra os doze Não Os cinco contra os doze Porque temos Irina Não é mesmo? Não Eu acho que a Irina vai Eu acho que os doze Vão tirar a Irina Da prisão E vão utilizar O fato do pai dela Ter abandonado ela lá Nossa Pra voltar ela Contra ele Contra ele Nossa Se ela vira uma assassina Dos doze E persegue o pai Na quarta temporada Seria sensacional Exato Se a primeira missão dela For matar o pai Seria sensacional isso E aí vai Eu acho até que ela vai conseguir Matar o Constantin Porque aí se torna Pessoal pra Pra ir Pra Vila Anel Matar a Irina Imagina Aí a quarta temporada Vai arrasar Incrível Não, mas vai ser muito melhor Do que essa terceira Muito melhor Então, mas essa terceira temporada É só pra juntar eles Por ela conversar Com a primeira temporada Eu acho que ela é de passagem Sabe? Ela não tem que ter nada grandioso Tipo, você ter um dinheiro disponível Para sustentar Ela zoa a cabeça de todo mundo Sim Só que existir um dinheiro Que são os milhões dos doze Que são os milhões dos doze Que una esses quatro Pra que eles lutem contra os doze É quase como uma rebelião interna É, e a única forma De juntar os doze E os quatro Com a Katelyn Katelyn Eu tô com Katelyn na cabeça Quanto filme de ontem Você tá falando Katelyn Não é nem Katelyn Que você tá dizendo Mas tudo bem É, a única forma De juntar a Katelyn A eles É se for pessoal Isso E ela já chegou Aí ela mata o filho E destrói a carreira dela É Tipo, é tudo que ela precisava Falar É tudo que ela precisava Ah, chega Aí vai ter uma pessoa Extremamente estratégica Que é ela Vai ter uma pessoa Extremamente Tipo, o cara que tem o dinheiro E o cara que sabe Como conseguir informações Sim, porque ele tá dentro dos doze É E ele tá Ele sabe como as coisas Que funcionam de fato Aí você tem uma assassina E uma investigadora muito boa É um grupo ótimo Agora eu tô tentando entender Aonde a Geraldine se encaixa Porque ela é o estopim Pra Katelyn Destravar Os sentimentos, né Ela se encaixa na morte dela No próximo episódio É isso Você acha que ela morre? É, mata todo mundo Eu acho que ela fica Sabe por quê? Porque eu acho que ela é tipo Aquela pessoa que estará na casa Onde os quatro Vão estar trabalhando E ela é meio que a pessoa comum Sempre precisa ter uma pessoa comum No meio do processo Sabe? A pessoa que faz o almoço A pessoa que chega com o café Falando Nossa, vocês nunca param de trabalhar Umas coisas assim Aham, aham Sempre tem um personagem desse Eu acho que ela construiu Ser esse personagem Exato Porque ela sabe o que o Constantin faz Ela foi usada por ele E ela tem noção disso agora Ela tem noção disso Ela se aproximou da mãe Agora Porque ela desbloqueou os sentimentos da mãe Então a mãe confia nela De certa forma E a Ivy, por exemplo E a Vila Nel Não Podem não se relacionar muito bem com ela Só que vão existir tensões sexuais Nessas relações Da Ivy com a Vila Nel E da Geraldine com o Constantin Eu acho que são tensões sexuais necessárias Tensões proibidas, né? É, necessárias pra esse grupo funcionar De forma divertida, sabe? Caraca, sensacional Não vai morrer não Então eu acho que é isso que vai acontecer E a Dasha Não sei Não sei Se ela ficaria E se a Dasha treinar a Geraldine? Então A Geraldine ou a Irina? Irina A Irina Eu tô com o de todos os nomes Eu acho que talvez Se a Geraldine Se a Dasha Ficar com os doze Contra a Vila Nel Porque nesse momento Eu acho que não tem como A Dasha confiar na Vila Nel Primeiro que ela já é uma assassina Também, psicopata cruel Então eu acho que seria Seria um Seria um cenário de término De terceira temporada Muito bom pra quarta Sabe? Se separasse os quatro Com o propósito Contra os doze E os doze Com a Irina e a Dasha Contra os quatro Porque seria pessoal E ao mesmo tempo Político demais Essa guerra Ai, que sensacional Estamos ansiosos Para o último episódio Dessa terceira temporada Muito, muito, muito ansiosos Eu acho que tem Uma grande chance Da quarta temporada Ser assim Sensacional Ao ponto de levar Novamente Novos M's E novos Novos enaltecimentos De história Conta aí O que você achou Do episódio Conta o que você achou Da terceira temporada Até agora E fala o que você achou Da nossa teoria De fim de temporada Também Boa Obrigada a todo mundo Que está acompanhando a gente Na cobertura de Killing Eve Terceira temporada Lembrando que o link Do grupo de Killing Eve Do Telegram Está aqui na descrição E ele não para A galera que está no grupo Não para de fazer teorias E de conversar Beijos E até a próxima Tchau Tchau Tchau